Oi meus amores, eu de volta aqui. Se você não me conhece, eu sou a Cris Carmos Santos e é um prazer ter você aqui comigo, tá bom? Hoje vamos aprender a fazer então um bolo de pote ninho trufado de murão. Na verdade, o ninho trufado que eu enchei já tá no canal. Hoje só vamos aprender a montagem, você vai adorar, fica aí que tem bastante dicas aqui pra vocês, tá bom? Primeira coisa que eu vou falar pra vocês é sobre a venda da minha apostila. Tem 44 receitas, inclusive calda, massa e recheio. E uma informação sobre a apostila é que quando você fizer o depósito, em uma das três contas que tiver embaixo na descrição do vídeo, você mande o comprovante para o e-mail do Outlook e lá, só por esse, galera, não pode mandar por outro, no Facebook também é bom evitar, porque tá uma correria e se eu demorar de dois a três dias, não fique bravo comigo. Tem algumas pessoas que ficaram bravos comigo, mas não fique. Eu tenho dois dias pra mandar pra vocês, tá bom? O prazo é esse. Não posso passar dois dias, mas manda o comprovante, ok? Então, o bolo de pote tá aqui, mas eu só vou degustar no final do vídeo. Mais um detalhe, as pessoas que estão pedindo pra que eu envie a apostila, ela vai ficar muito cara. Não porque eu vou cobrar cara pra fazer isso, e sim porque eu vou ter que imprimir, vou ter que pagar o correio, e aí vai ficar bem mais cara. Olha, somando tudo aqui, não fica por menos de 60 reais. Então, não sei se compensa pra vocês. Se compensar, deixa por escrito aí nos comentários que a gente vai vendo e ver como fica pra mandar pra vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, a gente vai pra receita agora. Então, meus amores, o morango não dá tão bonito assim, tipo, ele tá meio verdinho nas pontas, né? Então, aqui tem duas caixinhas de morango. Na verdade, eu tirei esse pouquinho aqui, tá? E tinha uns três estragados. Então, eu cortei picadinho, coloquei uma colher de sopa de vinagre branco, mas no caso eu tinha de maçã, e três colheres de sopa de açúcar. Vou misturar e deixar aqui uns 15 minutinhos, depois passo na peneira. Vamos montar. Vou montar seis, e depois eu vou vendo, conforme a quantidade, porque eu quero um pouco desse recheio pra fazer uma torta pra vocês inteira, tá? Pra gente decorar. Então, vocês sabem que vai render mais, ok? Então, vamos lá? Passa no fundo do pote. Quem não quiser passar também não passa, não tem problema nenhum. Eu passo o que eu acho que é bonito. Faço isso com todos os potes. Vou pegar nosso pãozinho de loco, que a gente cortou em quatro. Ou você faz com o seu bolo esfarelado, ou você faz do jeito que você gostar, tá? E vou pegar o fundo e colocar virado com a parte marrom pra cima. Ou seja, o fundo da forma fica pra cima do pote. Faço isso com todos. Pega a nossa calda, que é deliciosa, divina, mas também, se você não quiser fazer ela, faz a sua calda, tá? Mas eu uso essa aqui porque eu acho que ela combina com tudo, que é a mistura de água com leite condensado. Se você quiser ver as medidas, eu vou deixar o link da calda na descrição do vídeo, tá bom? Se você quer investir em qualidade e preços, invista também em um bom produto, entendeu? Porque aí ninguém vai reclamar, vai comer uma vez, gostar e voltar sempre. Ah, teve algumas meninas perguntando se podia molhar com um guaraná. Pode. Só que você compra ele e deixa aberto, vai sair todo o gás, tá bom? Agora a gente pega e coloca aqui dentro a quantidade desejada e só arrumar. Não tem segredo, vou fazer isso com todos e já volto. Por esse aqui ser trufado e com chocolate branco, que geralmente chocolate branco é mais situativo, vocês não coloquem a mesma quantidade, como você toma colher de sopa e meia e duas, sabe? Eu tô usando a menor justamente pra isso, pra não perder a quantidade. Não precisa fazer nada exagerado, porque ele já é bem doce. Aí por isso que o nosso morango entra pra quebrar esse doce, entendeu? Pronto, agora a gente pega o nosso morango e coloca a quantidade desejada. Quando ele é picadinho assim, ele rende bastante. Uma colher de sopa você consegue já cobrir aqui a quantidade certa. Eu gosto pequeno porque eu acho que cada garrafada você come um. Geralmente quando você bota pedaços grandes, a pessoa fica procurando, entendeu? Pega o nosso pão de ló e coloca a parte morena pra baixo. Olhar. E cobrir. Aqui pode ser com brigadeiro meio amargo também, vai ficar delicioso, ok? Não precisa ser muito pra cobrir o bolo, porque eu vou colocar aqui depois raspa de chocolate branco. Bom, aqui eu raspei chocolate nessa parte grossa, tá? Pode ser o chocolate que você achar melhor, desde que seja nobre, tá bom? Raspinha, bem pouco, chocolate branco é muito doce pra ficar enjoativo. Lembrando que a gente não quer que o cliente fique enjoado do nosso doce, a gente quer que ele come e volta novamente. Claro que tem sabor, que é quase que impossível não ficar enjoado. Mas a gente evita o máximo que pode, usando a pitadinha de sal, na massa ou no recheio, pra dar uma equilibrada, tá bom? Bom, eu vou montar mais alguns, lembrando que eu preciso que fique um pouco pra nossa torta, que a gente vai montar. E está pronto, finalizado. Tampar, pôr na geladeira e vou montar mais alguns. Então, meus amores, 10 unidades, porém aqui, daria pra fazer mais uns 5, ou seja, daria pra fazer 15 unidades. Só que eu vou deixar pra fazer uma torta bem recheada, olha a quantidade, é muito mesmo. Não sei se dá pra ter uma dimensão, ó, é muita coisa pra rechear a nossa torta. Se você quer ver, fica ligadinho que eu já vou postar o vídeo também. Agora que você já viu a receitinha, é importante pedir pra você se inscrever no canal, deixar o seu like, apertar o sininho pra você se comunicar todas as vezes que eu postar o vídeo. E lembrando, pra ir dar um pulinho lá no meu canal, vai lá conhecer, você vai acabar gostando, tá? Essa semana agora eu tô fazendo um diário, ou seja, eu tô fazendo 7 dias, todos os dias eu tô gravando um pedacinho aqui. Se você ficou interessado, vai lá, dá um conferir e se inscrever. Ai, vai dar uma luz, filho! E se inscrever no canal, tá bom? E vamos mandar uns beijinhos agora, depois nós vamos comer o nosso bolo, tá? Um beijinho especial vai para Hugo e Murilo, filho da minha amiga Daiane Salles. Um beijo pra Daiane Almeida, minha amiguinha lá do canal. Roberto Carlos, não é cantor, mas é de Goiânia, Goiás. Beijo, Roberto! A Laura Miranda e filha Sara. A Lini Teixeira e o filho Arthur, de 3 aninhos. Beijo, Arthur, seu lindo! De Ubar, Minas Gerais. Acho que é isso. A Rosemary e as suas filhas, Viviane e Valéria. Amônia. Amônia, um beijo, sua linda! Tá sempre aí deixando recadinhos maravilhosos pra mim, fico muito feliz, tá bom? Vamos nos falar mais. E a Rose Marchins. Um beijo pra vocês. E vamos degustar o nosso bolo, gente. Que delícia isso! Meu Deus do céu! Que delícia isso! Olha isso aqui, o morango. Que delícia! Tá vendo? Então vamos lá? Um, dois, três e... Nossa, como isso aqui é bom! Eu já tinha degustado já o morango com a cobertura. Mas a montagem completa, divina aqui. Hummm... 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 Faça que não vai ter erro, tá? Eu vou ter que parar, senão eu não vou deixar pra família aqui. Beijo! Não se esqueça de se inscrever no canal. Hummm... Mua!